Pastorado feminino é um assunto muito controverso, principalmente nos tempos atuais, mas como outros assuntos difíceis, espinhosos, nós não podemos deixar de falar disso. Afinal, pastorado feminino é bíblico? Nós temos base bíblica para defendê-lo? Ou foi algo criado de uns tempos desse para cá? Se você gosta de aprender mais da Bíblia, não esquece de se inscrever nesse canal e deixa seu like para demonstrar que gostou do vídeo e receber mais conteúdos como esse. Antes de entrarmos nesse assunto, é importante deixar claro que homens e mulheres são iguais em valor segundo a Bíblia, ou seja, eles são iguais diante de Deus, mas tem funções complementares. É daí que surge o termo complementarismo, que significa dizer que homens e mulheres são equivalentes como criações. Ambos os gêneros foram criados à imagem de Deus e nenhum dos dois pode reivindicar um status exaltado que o outro não possua. Além disso, Jesus Cristo veio salvar homens e mulheres que permanecem iguais no reino de Deus no que se refere à salvação. É o que é dito lá em Gálatas 3, 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. A salvação é igual para todos. Mas homens e mulheres são também diferentes. Eles têm diferenças biológicas e todas as outras óbvias distinções. Por mais que a cultura ocidental contemporânea tente sugerir o contrário, as diferenças entre o masculino e o feminino existem e são importantes. E não é apenas uma diferença aleatória, mas diferenças complementares. Diferenças que indicam que os dois foram feitos um para o outro. Mulher e homem são como uma fechadura e chave. Uma fechadura e uma chave não fazem sentido, a menos que estejam juntos. E no que se refere a assuntos de liderança espiritual, a complementaridade, essa diferença de papéis, fica bem visível dentro da Bíblia, começando pelo Antigo Testamento. Lá só se vê homens no papel de sacerdotes. Houve mulheres que exerceram funções civis, como Débora, que foi juíza e profetisa, Esté, que foi uma grande rainha, Raquel, que foi pastora de ovelhas, que fique bem claro, mas não há menção de sacerdotisas. Todos os sacerdotes foram homens descendentes de Arão. Esse papel somente os homens poderiam exercer segundo a vontade de Deus. Indo para o Novo Testamento, enquanto os homens são chamados a uma posição de liderança espiritual, as mulheres são chamadas a receber essa liderança. Começando pelos Evangelhos, observamos que Jesus quebrou paradigmas cruéis de gênero daquela época ao conversar com a mulher samaritana e tratar bem outras mulheres. Mas ele nunca escolheu uma apóstola. Deus reservou o papel de pastor, presbítero, até apóstolos, apenas para os homens, como é explicado por Paulo, que diz que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja. Isso não significa um silêncio completo durante o culto. É muito importante a gente falar sobre isso. O contexto não é o ministério público em geral, porque se fosse as mulheres não poderiam cantar. A questão aí é da avaliação da doutrina do pregador. Quando alguém fala, deve haver outros que julguem o que foi dito, para afirmar se é verdadeiro ou falso, ou seja, para que haja autoridade disciplinar. Esse é o papel dos presbíteros e pastor. Portanto, nesse aspecto, as mulheres devem permanecer em silêncio. Mas óbvio que as mulheres podem cantar, orar em voz alta e etc. durante o culto. Podemos resumir que as mulheres são livres para exercer seus dons em todos os papéis, missionárias, evangelistas, educadoras, trabalhadoras civis, os mais variados cargos e funções. Desde o início da igreja, as mulheres têm um papel relevante, e Jesus sempre as tratou como muito importantes em uma sociedade em que elas não tinham muito valor. Mas o papel de pastor, Deus reservou ao homem, sacerdócio no Antigo Testamento, e mestre e autoridade no Novo Testamento. Ou seja, presbítero, pastor, bispo, reverendo, só podem ser homens. Mas se segundo o que temos na Bíblia, o pastorado é reservado apenas aos homens, enquanto as mulheres devem exercer todos os outros cargos, então de onde surgiu essa história de pastorado feminino? É possível destacar alguns marcos históricos relevantes que contribuíram para a abertura de espaço para mulheres no Ministério Pastoral em algumas denominações cristãs. Um desses marcos foi o Movimento de Avivamento do Século XIX, que trouxe uma nova renovação espiritual e social em várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos e a Inglaterra. Nesse contexto, algumas mulheres começaram a exercer um papel ativo na pregação e no ensino nas igrejas, apesar das objeções e resistências de líderes e membros conservadores. Outro marco foi o Movimento Feminista do Século XX, que reivindicou a igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres nas mais variadas áreas da sociedade, incluindo a religião. Esse movimento inspirou muitas mulheres cristãs a questionar as interpretações tradicionais da Bíblia, e aí buscar uma leitura mais inclusiva e empoderada. Ou seja, se a Bíblia não dizia o que elas queriam, elas achavam que deveriam ler a Bíblia da maneira que bem entendiam. Na década de 1950, a Igreja Episcopal dos Estados Unidos ordenou a primeira mulher ao pastorado, apesar da forte oposição de alguns setores conservadores. A partir daí, outras denominações progressistas seguiram o mesmo exemplo. No Brasil, algumas denominações pioneiras nesse sentido foram a Igreja Metodista, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que ordenaram suas primeiras pastoras na década de 1960. Como ficou evidente, o pastorado feminino é filho do feminismo, um movimento altamente anticristão, que tem ganhado áreas cada vez mais parecidas com uma espécie de religião, em que a mulher é muitas vezes divinizada e é dado ao homem a condição de vilão e responsável por todas as perversidades da sociedade, ignorando a explicação divina de que homens e mulheres são pecadores e necessitam da misericórdia de Deus. Por isso, quem aceita o pastorado feminino ou tem uma péssima interpretação bíblica, desconhecimento bíblico ou simplesmente discorda do que a Bíblia ensina claramente a respeito desse assunto. Pesquisando sobre esses argumentos pro pastorado feminino, definitivamente eu cansei e não encontrei nada de minimamente aceitável biblicamente. Se você conheceu algum argumento bíblico, deixe aí embaixo nos comentários que eu vou agradecer bastante e vai poder contribuir com o vídeo. Sinceramente, como pastor, eu não entendo o desejo dessas mulheres pelo pastorado. Ser pastor é ter muita, muita dor de cabeça, problemas inesperados, decepções, apesar do lado bom de estar fazendo a vontade de Deus. Tem que ter um chamado e convicção alicerçados na Bíblia muito fortes para continuar. Definitivamente, se a Bíblia dissesse que o pastorado feminino é exclusivo para as mulheres, eu agradeceria, mas não é. E quando se trata da vontade expressa de Deus, o que podemos fazer é nos calar e aceitar. Existem alguns assuntos na Bíblia que são bastante complexos, escatologia, união hipostática e muitos outros. Mas a respeito do ministério feminino, nunca houve dúvidas. Sempre foram apenas os homens pastores. Mais de uns anos pra cá, tem havido essa péssima modernização devido aos movimentos feministas que têm entrado na igreja. Quando se abre a porta para que mulheres sejam pastoras, vários outros pecados podem vir juntos. Um dos mais evidentes nesse caso é a falta de conhecimento da palavra de Deus.